Bom dia pessoal, estou aqui na cidade de Nazaré Paulista, mostrando o local onde está instaladas as bombas. E olha, do último dia 17, quando eu fiz esse primeiro vídeo, para o atual momento, hoje, 13 de setembro de 2014, baixou muito, o cenário é muito triste, viu? Eu estou aqui na estrada de Nazaré, dá para ouvir o barulho das bombas puxando a água da represa, e a queda no volume é impressionante, viu? Em menos de um mês, como abaixou a represa, viu? Que, como todos já sabem, já está em operação a retirada de água aqui da represa de Nazaré. E em um mês, é impressionante o quanto já desceu. E aqui da represa, é possível ouvir o barulho dos maquinários puxando a água. Brincadeira, né? Agora eu estou aqui nas margens da represa de Nazaré, para mostrar a situação. Veja só esse pneu. No último dia 30 de agosto, era possível ver a sombra dele, porque ele estava coberto pela água. No dia 30, esse pneu dava para se perceber, ele mesmo sendo suíço, estando coberto pela água. Olha agora. Vocês têm ideia, hein? Olha agora, agora é perceptível. No dia 30, a água cobria ele. Olha a situação. Onde a água já está? Olha agora, pessoal, eu não sei se estão jogando, o que que é. Porque aqui para cima tem casas, né? Para cima, atrás desses matos, dessa mata, tem casa. Então, eu não sei se estão depositando esgoto, mas olha só. É um lodo preto. E onde está parando, olha? Olha só, na represa. Olha aí, olha. A represa está vindo parar aqui. Olha só, quanto que a represa já perdeu do seu volume, hein, pessoal? Muita água, muita água. Nós vimos notícias, os telejornais, falando da seca do Nordeste. E olha só a situação que nós vivemos. Olha só as margens, o fundo da represa de Nazaré, ó. Cada, olha como está, ó. E já não é mais o Nordeste, é o estado de São Paulo. Pertinho da gente, hein? Menos de 50 quilômetros da capital. Olha só a situação. Aí, pessoal, lembram da cama de banhista? Era... Esse local que eu estou agora era inacessível, porque estava lama, né? No dia 17 de agosto, a água batia nela. No dia 30, a água já tinha se afastado, mas também não dava para chegar perto, porque a terra estava bem mole, né? Estava barrenta. E agora eu estou pisando aqui no local. O chão já secou. Olha aí, ó. Só para vocês terem uma noção de como está sendo o recuo da represa. Como está muito agressivo, está muito rápido. E isso aí está acabando com a represa. Onde aquelas pessoas estão no momento, onde tem carro, tudo ali era coberto de água. Onde as pessoas estão andando, tudo era água. A represa, ela ia até o verde ali, aqueles matos. Hoje, olha o que que virou. Então, só para vocês terem uma ideia de quanto de água essa represa tem perdido ao longo do tempo. E agora está perdendo mais, porque como está retirando a água da represa por meio das bombas, então a perda do nível de água está mais acelerada. A represa de Nazaré parece uma borracharia. Como tem pneu jogado, viu? Olha, tem esse aqui. Olha, tem esses dois aí, ó. A água ainda está submergindo eles, ó. Tem esses dois. Tem esse aqui que a água já recuou, ele já aparece. Como tem pneu? Você anda por aqui, o que você vê é pneu. Estou no ponto da represa, a próxima rodovia Dom Pedro. Ali tem um local da Sabesp, torre lá que monitora aqui a represa, que fica monitorando. E ao longo da represa é muito triste a situação, nossa. Aqui nesse lado da represa está sendo jogo, acredito que jogado esgoto. Esgoto, olha essa mancha meio avermelhada que vocês estão vendo. Isso aqui, ó, está indo para a represa, ó. Essa mancha vermelha aí, ó. Acredito que deve estar vindo daqui de cima. Aí para cima, para trás dessa mata tem casas, né? E o esgoto deve estar sendo descartado aqui. Olha aí, ó. Ninguém toma providência. Esse equipamento aí, vocês estão visualizando. Ele retira a água para abastecer aqui a cidade de Nazaré. Esse equipamento, ele estava mais afastado para lá, na ponta da represa. Mas devido a... Essa redução no nível da represa, ele foi adiantado mais para frente. Esse aqui é o equipamento, esse aí é o equipamento que puxa a água para o abastecimento da cidade de Nazaré. Tá bom. E aí